A limpeza das galerias faz parte do projeto de prevenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que tem o objetivo de desobstruir o lixo depositado nas galerias, para evitar danos aos moradores que residem nesses locais durante o período chuvoso. Logo aqui no final do mês de outubro, o padre Valmir, o nosso prefeito padre Valmir, ele sempre tem essa preocupação, ele nos reúne o secretário com essa ideia de nós limparmos a galeria. Ele tem essa preocupação e fizemos um planejamento junto com ele, para que nós possamos limpar todas as galerias aqui da cidade de Picos, em diversos bairros. Então, iniciamos essa limpeza agora no início do mês de outubro. Estamos concluindo aqui no bairro para o Paroquial e também estamos atendendo o asseio da população. A população também sempre nos cobra muito, então estamos fazendo esse trabalho em parceria com a Secretaria de Obra, logo após a limpeza, a Secretaria de Obra vai passar fazendo uns reparos nas diversas galerias que nós estamos realizando a limpeza. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão espalhadas pelos bairros da cidade realizando a limpeza, principalmente nos locais mais críticos, como é o caso do bairro Paroquial. Nós já fizemos em diversos bairros, nós já realizamos a limpeza em todas as galerias, as sarjetas que recebem água aqui dos morros, fizemos no bairro Junco, lá tem diversas galerias, fizemos no Cainágua e fizemos no Canto da Vásia, passaram as pedras e vamos concluir aqui no bairro Paroquial. O bairro Paroquial é a mais crítica aqui nesse sentido da galeria, porque recebe muita água, aí nós estamos fazendo esse trabalho anual, todo ano, para que os moradores não possam estar recebendo um enchente, que a gente sabe porque estamos esperando as chuvas há muitos anos e a gente tem a expectativa que esse ano as chuvas vêm mesmo um inverno bom. Então estamos fazendo esse paliativo aqui nas galerias para que possam estar recebendo as águas, para não causar danos aos moradores aqui desse bairro. Durante o período chuvoso, parte dos alagamentos ocorre devido ao entupimento dessas galerias. A água não tem por onde escorrer e o secretário pede a conscientização da população picoense. Eu sempre bato nessa técnica, eu sempre quando faço as limpezas nos bairros, eu faço um apelo aos moradores que nos ajude nesse sentido, porque todos sabemos que o poder público está fazendo a parte dela, a secretária, o prefeito Padre Valmir, mas também nós precisamos da colaboração do povo, da população de picos, porque o poder público não trabalha só, então nós precisamos da ajuda. Peço aqui mais uma vez, humildemente, em especial aqui nesse bairro paloquial, porque as galerias aqui realmente tinham muita sujeira, e que quando nós iniciamos, alguns moradores nós estavam limpando, e já no outro dia já estava cheio de sacola, então eu visitei pessoalmente algumas casas e pedi, fiz um apelo, então já está limpo. Então eu queria fazer aqui um apelo novamente ao povo picoense, desses morros, aqui do Morro da Mariana, também de Ferra Limpeza, aqui no bairro paloquial, que nos ajude nesse sentido.